Se não bastasse a crise hídrica, a coxonilha também está sendo mais um problema para os agricultores. Isso porque a infestação do inseto está diretamente associada com a falta de chuva nos últimos meses na região norte do Espírito Santo, que é a maior produtora de café conilon do país. A coxonilha da raiz tem sido controlada na região. A primeira vez que apareceram essas coxonilhas da roseta, que a gente chama, do café, foi em 98, na seca de 98. E esse ano ela apareceu com maior intensidade. Então existe alguma relação com períodos de estiagem de seca. Aqui na propriedade do Seu Francisco, em Palhau, interior de Linhares, a coxonilha vem fazendo estragos na lavoura de café conilon. E o prejuízo pode chegar a 5% da produção total na próxima safra. É isso mesmo, Seu Francisco? E como que a coxonilha age na planta? Então, a coxonilha, ela suga os grãos, o pedunco do grão do café, causando o abortamento prematuro, né? A queda prematura dos frutos. Então, como pode ver aqui, você veja que essa roseta aqui foi perdida praticamente, quase toda a roseta. Então ela suga, secando o chumbinho, principalmente o fruto na fase de chumbinho. Quando o fruto já está desenvolvido, as perdas são menores. Mas principalmente pela queda prematura dos frutos. O agricultor ainda está em vantagem se comparar a situação dele com a de outros produtores de café conilon, que podem ter uma perda de 20% a 40%. E uma das medidas é ficar atento à praga e não destruir esse bichinho aí da folha, que é a larva da joaninha, predador natural da coxonilha. Os inseticidas que são usados, organofosforados e piretroides, o produtor, no desespero, acaba fazendo múltiplas aplicações. E com isso, ele acaba matando os inimigos naturais. Então, existe um desequilíbrio e, lógico, vem as perdas. Pelos estudos feitos pelo INCAPER, a praga não tem como ser erradicada, mas sim controlada. Para isso, o produtor tem que fazer inspeções, logo após as floradas do café conilon, e quando o fruto ainda estiver pequenininho, naquela fase que a gente chama de chumbinho, verificar se tem a presença da coxonilha. Verificando a presença da coxonilha nas rosetas, e se ele entender que essa presença, essa infestação é elevada, aí existe uma recomendação de aplicação de inseticidas. Para se ter uma ideia, por conta da seca e da infestação da coxonilha, a estimativa da Conab para a próxima safra é de uma queda de 35% na produção de café conilon no Espírito Santo. E o produtor que acha que ainda está em tempo controlar o inseto, aí vai um alerta. Esse controle deveria ter sido feito anteriormente, quando os frutos ainda estavam pequenos, e antes desse início de crescimento dos frutos, que é quando a coxonilha pode derrubar esses frutos.